Meu povo, tô aqui terminando de gravar e eu queria avisar que eu vou fazer uma maquiagem de Halloween. Eu e Gil, que é especialista em maquiagens artísticas, pra vocês entenderem que dá pra fazer. Se aparecer aí um Halloween, vocês já vão saber o que fazer. Eu tô na dúvida se eu faço live ou se eu faço vídeo, mas daqui pra lá eu decido e aviso a vocês. Então aguardem que tem make de Halloween hoje. O que vocês acharam da maquiagem da Ju para o Halloween? Pois é, gente, ficou perfeita. Ela e a Gil fizeram uma live e fizeram essa maquiagem. Então é isso. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado. Comenta aqui se vocês gostaram dessa make. E é de fantasia para o Halloween que a Ju fez com a amiga dela. Então é isso. Inscreva-se, não é inscrito e deixa aquele like. Um grande abraço.